Zuckerberg fala sobre o caso Cambridge Analytica, problemas no S9+, mais uma denúncia do Edward Snowden, CNH Digital, Nubank contra os bancos e novidades no Instagram. Esses são os destaques dessa edição do Hoje no Tecmundo que está começando agora. Lembra de deixar o seu like se você gostar desse vídeo e fica ligado que é hora de ficar atualizado. Hoje é dia 22 de março de 2018 e para a data histórica de hoje vamos voltar para 22 de março de 1960. Eu conto o que rolou nesse dia depois das notícias de hoje, então vamos lá. Hoje a gente vai falar bastante do caso Facebook e Cambridge Analytica. Resumindo, uma empresa de análise de dados, a Cambridge Analytica, foi pega em um esquema de acesso a dados privados de 50 milhões de usuários do Facebook para direcionar propaganda política, sendo que essa empresa atuava na campanha do atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. A empresa havia obtido essas informações através do desenvolvedor de um aplicativo que fazia um quiz na rede social. Só que esse quiz não apenas coletava uma grande quantidade de dados sobre a pessoa que realizava o teste, mas também sobre seus amigos, e isso, essa parte, sem autorização. Pois bem, o Mark Zuckerberg fez uma postagem sobre o caso. Ele falou que o Facebook tem a responsabilidade de proteger os dados de usuários e que, se não conseguem fazer isso, não merecem servir esses usuários. Também comentou que está trabalhando para entender exatamente o que aconteceu e como garantir que isso não aconteça novamente. A rede social anunciou algumas medidas. Investigação de apps que tiveram acesso a grandes quantidades de informações, remoção do acesso de desenvolvedores a dados se um usuário não usar um aplicativo por três meses, alertas aos usuários sobre o uso de dados, restrição ao que um app pode pedir para fazer login com o Facebook, incentivar as pessoas a gerenciarem os apps que elas usam e recompensa a quem encontrar vulnerabilidades. O Mark Zuckerberg também deu uma entrevista para a TV, o que não é comum por parte dele, para falar sobre o caso. E ele se mostrou aberto à regulamentação do Facebook. Ele acredita que a questão nem é ser ou não regulamentado, a questão é mais qual a regulamentação correta. O Facebook vem sendo investigado nos Estados Unidos e no Reino Unido. Zuckerberg afirmou que está disposto a testemunhar no Congresso dos Estados Unidos e que os legisladores terão acesso aos dados da rede social. No fórum Reddit, donos de S9 e S9 Plus vêm relatando problemas com os aparelhos, mais precisamente no sensor de toque da tela. Segundo alguns relatos, essa falha afeta mais o S9 Plus e é como se fosse uma zona morta no display, ou seja, é uma parte da tela que não reage ao toque, simples assim. E não é uma parte pequena não, tem casos em que metade da tela tem esse problema, ou em cima ou embaixo. Um aparelho com esse problema pode até registrar alguns toques básicos, mas não identifica comandos como arrastar o dedo ou manter um ponto pressionado. Alguns usuários afirmam que aumentar a sensibilidade da touchscreen diminui esses problemas. Outros dizem que restaurar o celular para as configurações originais resolve. Mas uma parte afirma que nada disso resolve e ainda acarretem novos problemas ao tentar pedir suporte da Samsung. Ficamos no aguardo de um pronunciamento oficial da empresa. O Edward Snowden, ex-agente dos Estados Unidos, afirma que a Agência Nacional de Segurança, a NSA, teria tentado rastrear os usuários da Bitcoin. Isso em 2013, e a agência está fazendo vários esforços para conseguir identificar pessoas envolvidas em negociações com Bitcoins. Snowden mostrou documentos que mostram que a NSA focava na Bitcoin, principalmente, mas também analisava outras criptomoedas. Dados de envolvidos, histórico de suas atividades na web e até mesmo o endereço MAC de máquinas foram coletados. A NSA tem um software que monitora comunicações e intercepta dados trafegados, inclusive por meio de fibra ótica. No caso de criptomoedas, a agência usou um derivado, uma espécie de grampo de internet, que se assemelha a uma VPN e foi inicialmente usado para interceptar e atrair grupos terroristas. O Detran de São Paulo começou a emitir a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, digital em todo o estado. Quem já tem a CNH com código QR pode solicitar a versão digital sem custo adicional. É preciso estar com o documento em dia e regularizado. Essa CNH com código começou a ser emitida em maio do ano passado. Quem tirou carta antes disso vai precisar solicitar uma segunda via que custa um pouco mais de R$ 40,00. A Nubank entrou com requerimento contra Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander no órgão antitruste brasileiro, Cade. As instituições teriam sido denunciadas por supostas infrações à ordem econômica ao prejudicar a livre concorrência no mercado de emissão de cartões de crédito e exercer de forma abusiva a posição dominante, ou seja, dificultando a atividade de novas empresas no mercado de emissão de cartões de crédito. Elas estariam dificultando para a Nubank a contratação de vários serviços bancários necessários para tal, indo do débito automático e extrato intraday a serviços de banco liquidante. Elas também estariam restringindo o acesso a informações essenciais, como a identificação de remetente de recursos. Tem ainda uma denúncia específica contra o Itaú dizendo que estaria praticando assédio contra funcionários importantes de sua empresa. Segundo a denúncia, um analista sênior do Itaú enviou mensagens para nada menos do que 11 empregados da Nubank no período de 10 dias, em todas elas sugerindo que encaminhassem seu currículo. O Itaú respondeu sempre se pautar na livre iniciativa, além de ver a competição como algo positivo. O Instagram vai colocar novos posts de volta no topo da sequência de fotos, mas isso não significa que vai voltar a ordem cronológica dos posts. O que vai acontecer é que postagens mais recentes vão ter mais relevância no ranqueamento e com isso vão aparecer mais para cima. O Instagram também vai permitir que você escolha quando quer atualizar o feed no seu smartphone, porque é comum você estar lá no Instagram e sair do app para conferir alguma coisa em outra aplicação. Quando volta, o feed atualiza automaticamente e aí você perde o que estava vendo. Então agora vai ter um botão chamado Novos Posts para evitar que isso aconteça. Pois bem, em 22 de março de 1960, Arthur Shalow e Charles Towns conseguiram uma patente para um laser. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva e clique no sininho para receber notificações de conteúdos novos e confere a descrição que lá tem links com mais detalhes de tudo o que a gente mostrou aqui. Essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. A gente volta amanhã. Até lá!